E aí galera Protetorzinho de carnais De motor da MT-03 Comprado no Aliexpress Tem no Aliexpress, mas eu comprei aqui em Fortaleza Na Clare de Queiroz Paguei R$ 430 Top E faço instalação Não tem que fazer nenhum tipo de Adaptação Rodei para o 2022 Olha aí como é que fica de frente E aí E aí E aí E aí E aí